Opa! E aí Stalkers, beleza? A gente está com um contrato aqui de eliminar um Stalker Ele é da facção DUT Eu recebi uma mensagem e eu já estou aqui perto do lixão Eu vou ter que andar um pouco mais Recentemente, rolou tiroteio aqui E eu acho que era a Clay Sky contra os bandidos aqui Ou era algum mutante, não sei Bom, tiroteio já parou, né? Era um mutante que está ali no chão Tiroteio já parou, então vamos agilizar aqui É... nosso primeiro alvo Essa área está limpa Ah, normal erro, vamos ter que passar por ela Ah, já vai Caramba que vai ser... Tá... As marcações ali mesmo Passar rápido Ui... Deus que mereço Caramba que bicho é esse? Beleza Beleza, vamos avançar Estamos quase chegando lá É, com certeza ele ia passar para o lixão Parece que esse... Um colega de trabalho falou que ele... Estava vazando informações para os bandidos É, ele está lá no alto posto É, vou ter que ir lá buscar ele Ele disse que só bastava matar ele e não precisar matar todos Então... Vamos lá Deve ter bandido aqui Deve estar uma negativa Deve ver 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 se eu consigo ver por aqui Será que estão longe, hein? Ou se mataram? Opa, uma fogueira aqui Olha, o que é aquele brilhando? Nada demais Deve ter mais alguém por aqui Deve ter mais alguém por aqui Ninguém Ok, vamos avançar aqui então Pegar nosso alvo Pois é Pois é O cara da Doge Ele estava vazando informações para os bandidos Vou ter que pegar ele Para saber qual deles Deixa eu ver aqui Mais ou menos onde ele está Ele está bem próximo Acho que eu vi ele Ele é esse aqui, ó Opa Deve ser ele ali Deve ser ele ali Boa, matamos Ok, 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 ok Vamos sair Vamos atrás do próximo trabalho Ok, ok Eu guiei mais um contrato Agora é um militar Parece que ele roubou Uma carga De um De um vendedor E Já recuperaram A mercadoria Só que Pediram para Finalizar, né? E disseram que Esse tipo de pessoa Não se pode mais confiar Ele vai estar lá no alto posto Vamos ver Vamos ver se eu consegui pegar ele de primeiro Eu vi boatos de que Strelok estava de volta à zona Mas é apenas boatos, né? Ainda não Recebi nada ainda para ir atrás dele O cara é um deus, né? Vai ser muito difícil encontrar ele Opa Anomalias Cuidado Tá A gente já está chegando, então Vamos tomar mais cuidado agora Vamos ver se eu consigo ver ele daqui Aqui Tá, tem um militar ali Vamos ver se ele está lá de fora Não é ele Ele está lá no meio da porta Na passagem Se eu passar sem matar ele Vou ter que finalizar Passar Anomalias aqui Tenho cuidado Tá Ele está Parece que ele está Opa Escutaram o tiro Colocamos outro aqui Vai vir mais um Alvo eliminado Não quero ajudar ele, né? Um cadáver Não quero ajudar ele, né? Um cadáver Se a gente consegue ir Opa Calma Tem ninguém aqui perto ali Tá Pra trás Droga Cuidado Tem um ali sim Eu não vou deixar eu sair Vou ter que matar eles então É o jeito Não Ai caramba Tá Sembrou? Ok Mais um trabalho finalizado Ok então Vamos esperar mais uma chamada, né? Ver se Aparece mais algum Algum alvo pra gente eliminar Vou dar um tempo aqui